Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje é quarta-feira de 27 de outubro e a gente vai trabalhar História, Geografia e Matemática. Em História e Geografia, nós vamos trabalhar no livro de Geografia de vocês nas páginas 28, 29 e 30, tá certo? Bom, nós vamos falar então sobre o governo, né? As esferas do governo, do governo de maneira geral, tá? Nós sabemos que o país, nosso país, ele é muito grande, né? E ele é dividido em estados e municípios, tá certo? Para governar cada município, cada estado, existem governos, os governos municipais, estaduais e nós temos o governo federal, que é o governo, digamos assim, o governo geral do país, tá certo? Entre as responsabilidades do governo federal estão a organização e a defesa do território nacional e a garantia dos direitos do bem-estar da população brasileira, tá certo? O governo federal tem sede em Brasília, lá no Distrito Federal, né? E ele é dividido entre poderes legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo é a esfera do governo que é responsável pela aprovação das leis. Os representantes desse poder executivo, com as leis em prática, né? Executam as leis, né? Que são determinadas por esse poder legislativo. E o poder judiciário é aquele responsável pela fiscalização do cumprimento das leis. Então, um elabora, um executa e o outro fiscaliza. Basicamente assim. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os representantes do poder executivo, o presidente da república, os governadores e os prefeitos e seus vices, e do poder legislativo, que são senadores, deputados federais, estaduais e vereadores, devem ser eleitos pelo voto direto, quer dizer, pelo voto do povo, das pessoas, né? Já os auxiliares desses poderes, como os ministros e os seus secretários, estes, eles são eleitos pelo voto indireto, né? Ou seja, aqueles que nós elegemos, eles escolhem os seus auxiliares. E também são escolhidos dessa maneira o poder judiciário, né? Os representantes do poder judiciário, né? Os juízes do Tribunal Supremo, Tribunal Federal e dos tribunais do Estado. Esses são eleitos pelo voto indireto, né? Os nossos representantes, né? Que são do executivo aqui, escolhem essas pessoas, tá certo? Nós vamos passar da página 28 para a página 30, tá? Aqui, ó, página 30. Porque a página 29 é a página das tarefas, tá certo? Das questões a serem respondidas. Quando uma pessoa percebe que o representante do governo em que ela votou não está cumprindo o que prometeu na campanha ou está envolvido em corrupção, o mais provável é que ela não torne a votar nele, né? A gente pensa assim, né? Que quando um representante que foi eleito não faz a coisa certa, a gente não volta a votar nessa pessoa, né? Outra forma de zelar pelo bem-estar de todos é encaminhar solicitações e reclamações aos representantes que atuam no poder público. Essas reclamações, elas podem ser enviadas através dos conselhos municipais. Nós temos os conselhos municipais de saúde, educação do meio ambiente e outros, tá? Aqui a gente vê uma foto de uma reunião, né? Do COMA, né? Que é uma reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente lá do município de Cocalzinho, tá certo? As pessoas podem também fazer reclamações ou consultas diretamente aos órgãos públicos, como as diversas secretarias dos governos estaduais e municipais, né? Ou pela internet. A gente pode estar consultando, né? Indo até esses secretários, né? E pedindo informações. Assim como os conselhos municipais, existem diferentes tipos de secretarias. Secretaria da Habitação, Secretaria do Transporte, Secretaria da Educação, né? Secretaria do Meio Ambiente, tá certo? O Ministério Público, Federal ou Estadual é um outro órgão que pode ser um canal de participação popular na esfera do governo. Ele não pertence a nenhum dos três poderes, nem ao Poder Legislativo, nem ao Executivo e nem ao Judiciário. E um de seus papéis é defender os interesses da sociedade e das pessoas. O Ministério Público é aquele lugar onde você vai no extremo da necessidade, né? Quando nenhum poder executou o direito à sua função, você não consegue de nenhuma maneira e aí você recorre ao Ministério Público. Nós temos algumas questões colocadas na página 29, né? Para vocês responderem. Elas estão aqui. E aí vocês vão fazer uma releitura destes textos e responder essas questões, tá certo? Na parte de matemática, nós vamos falar de frações novamente, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar sobre tipos de frações, tá certo? Existem três tipos de frações. Nós temos as frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes, tá certo? Hoje nós vamos aprender a identificar cada uma dessas frações. Nós vimos que uma fração é uma representação de uma divisão, tá certo? Sempre tem divisão de quê? Um inteiro que foi dividido em partes iguais e dessas partes, uma, alguma delas, né? Algumas delas ou uma foi tomada, foi pintada, foi comida, foi desenhada, foi colorida, né? Então, como o pessoal viu, quem foi lá na sala, na aula presencial, eu dei vários exemplos, né? De como a gente representa uma fração, certo? Bom, e vocês, quem estava em casa, né? Assistiu vários vídeos, eu enviei alguns vídeos do YouTube para vocês estarem verificando, estudando essas frações. Como que faz uma fração, como que representa uma fração, não é mesmo? Nós vimos, então, que uma fração, ela é uma parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais, certo? Essa parte de inteiro, né? Essas partes desse inteiro, né? Elas podem ser representadas, olha, como essa aqui, ó. Tá vendo? Tá dividido em quatro partes, então, ela é representada. Cada parte vale um quarto deste inteiro aqui, tá certo? Bom, pessoal. E aí, nós vimos, então, que a fração tem um numerador e um denominador, certo? A fração própria é a fração que vocês conhecem até agora, que nós trabalhamos até agora. Ou seja, o numerador é menor que o denominador. O máximo que pode acontecer, que aconteceu, que a gente viu, é quando o numerador é igual ao denominador, que aí ela é um inteiro, tá certo? Olha só, essa aqui, por exemplo, ó. Um quarto mais um quarto mais um quarto mais um quarto. Nós temos quatro quartos, então, nós temos um inteiro, certo? Então, essa fração que tem o numerador menor que o denominador, ela é uma fração própria, é uma fração normal, tá certo? Mas nós vamos encontrar frações em que o numerador é maior que o denominador. Tá certo? Como que acontece isso? Quando eu tenho um inteiro e mais uma parte de um inteiro, tá? Quando eu consumo, por exemplo, aqui tem, vamos que aqui seja duas barrinhas de chocolate. Então, eu comi duas barrinhas, uma barrinha inteira, que era dividida em quatro partes, e a outra barrinha, eu fui lá e tirei mais um pedacinho, né? Então, eu comi cinco partes desta barrinha de chocolate, que era dividida cada um em quatro. Então, eu comi cinco quartos. Prestem bastante atenção. O denominador, como que chama? O que determina o denominador? A quantidade de partes em que o inteiro foi dividido, certo? Então, ele sempre vai ser, este número vai ser esta quantidade aqui, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Professora, mas um, dois, três, quatro, quatro mais quatro é oito? Não. Cada inteiro está dividido em quatro. Então, o denominador vai ser quatro, certo? Aqui neste caso, né? Em outros casos, não. Então, a fração imprópria, ela vai ter sempre o numerador, o número de cima, maior que o número de baixo, tá certo? E a fração aparente? O que é uma fração aparente? É quando ela é imprópria, olha só, presta bastante atenção. A fração aparente, ela é imprópria. Ela é como esta aqui, ó. Tem um numerador maior que o denominador. Só que eu posso pegar este numerador e dividir pelo denominador e eu tenho um número inteiro, tá certo? Oito quartos, oito quartos, né? Se eu dividir oito por quatro, dá dois. Então, eu tenho dois inteiros. Então, eu tinha duas pizzas, né? Comprei duas pizzas, né? De quatro pedaços. E nós comemos tudo. Eu e minha irmã comemos todos os pedaços da pizza. Então, nós comemos oito quartos, tá certo? A pizza estava dividida em quatro, mas nós comemos duas pizzas inteiras. Então, nós comemos oito quartos, certo? Se fosse, por exemplo, doze por três, quanto que é doze dividido por três? Quatro. Três vezes quatro, doze. Então, seriam quatro inteiros, certo? E assim segue, tá bom? Olha, pessoal, vocês têm aí algumas atividades para vocês identificarem se a fração é aparente, própria ou imprópria, tá? Aqui, vamos nessa primeira aqui, observe as frações e responda. Aí, nós temos quatro terços, três sextos, nove sétimos, dois meios, um oitavo, seis terços, sete quintos, vinte e quatro oitavos, cinco nonos. Quais dessas frações são as próprias? Quer dizer, quais dessas frações o numerador é menor que o denominador? Então, nós temos essa aqui, certo? Nós temos esta aqui, nós temos, o que mais? Esta aqui, certo? Quais são as frações impróprias? Todas as outras são impróprias. Todas as outras têm numerador maior que denominador. Então, esta, esta, quase todas as outras, né? Essa aqui, não. É esta, 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 esta e esta, certo? São impróprias. Quais são as frações aparentes? Então, eu vou pegar essa aqui primeiro, né? Primeiro essa, tá na cara. Ela é dois meios, dois dividido por dois é um, certo? Então, essa aqui, ela é aparente. Quais outras das impróprias, eu posso pegar ela e dividir pelo denominador e ter um número inteiro? Por exemplo, o vinte e quatro oitavos. Quanto que é vinte e quatro por oito? Dividido por oito? Três, certo? Então, eu tenho um número três, não é três inteiros, tá certo? Outra imprópria. Essa imprópria aqui, ela pode ser dividida, eu posso dividir nove por sete? Vai ser uma divisão exata? Não. Então, ela não é aparente, tá certo? A palavra aparente, ela vem de aparência, né? Aparentemente, ela é uma fração, mas ela pode ser transformada em um inteiro, tá certo? E aí, vocês vão fazer as outras atividades, tem essa aqui, mais algumas, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, envia no meu privado, que eu vou estar esclarecendo cada um de vocês, tá certo? Um grande abraço para vocês, bom trabalho e até a próxima aula.